A CIDADE NO BRASIL 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 Numa distribuição Sistema Salesiano de Videocomunicação Dom Bosco Versão Brasileira SimSignos A CIDADE NO BRASIL 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 Isso! Agora, sim! Sobe! Sobe, louco! Tem quantos anos? Ossi. Você ainda é um menino. Sua família está aqui? Sou o irmão dele. Ele tem 13 anos. Ah, está ali. Onde vocês passam, Betty? Ele dorme comigo. Alugamos um lugar embaixo da escada. Vamos. O que está havendo aí? Não percam o tempo. Parem com essa conversa fiada. Vamos trabalhar, Antony. Vamos, manda esses tijolos. São ainda muito jovens. Estão exaustos. Eu sei disso. Olhe que eu também tenho filhos. Mas não se pode ser sentimental hoje em dia. Vamos, vamos. Volte a trabalhar. O senhor não sabe quantos deles chegam todos os dias do interior. E para cada um que sai, existem dez querendo um emprego. Os que trabalham para mim podem se considerar com sorte. O que foi? Hein? Está com fome? Eu quero três carregadores de farinha. Um, dois, três. Três carregadores de farinha. Três aqui. Quatro não. Vamos, vamos. Cinco robustos. Um, dois, três. 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 Quatro, cinco. Você de chapéu também, você. Vá lá, suba. Três pedreiros. Três pedreiros. Três pedreiros. Um, dois, três. Um, dois, três. Está bem? Vem, vêm vocês para limpar a rua. Limpar a rua. Cresso. Vamos, dois. Mais dois. Chega. Vais. Chega. Acabou. Vamos embora. Acabou. Acabou, vamos embora. Acabou. Por hoje chega. Por hoje chega. Acabou. Acabou. ... Vamos, 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 espere, eu quero falar com vocês, sou um amigo, se algum de vocês estiver com fome, sempre acharão um prato de sopa na minha casa. Eu sei que não me odeiam, só estão se defendendo porque têm medo. É, tem medo sim, mas eu sou amigo de vocês, nós nos veremos mais cedo ou mais tarde, eu não me rendo. Por que estão com raiva daquele pai? Porque ele se mete na vida dos outros. É isso mesmo. O que estão esperando? O boné? Tirem o boné de pressa, rápido! Quantos amigos? E como são jovens? Então, a mãe disse que o vinho tinha acabado. E um casamento sem vinho não fica tão alegre, não é? É! Mas Jesus tentou explicar a ela que não era chegado o momento. Ele não podia ainda se revelar, principalmente numa festa, enquanto todos comiam. A mãe continuou insistindo. E Jesus Cristo, nosso Salvador, obedeceu, como sempre fazem os bons filhos. E aí, ele mandou chamar os criados e pediu que trouxessem os cântaros cheios de água. Então, o que ele fez? Jesus transformou a água em quê? Em vinho! Muito bem! Vocês gostam do Evangelho, não é? Dois! 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 Peraí! Peraí, calma, calma, ganhou você! Calma aí! Peraí, peraí! Certo! Quatro! Peraí, peraí! Não, me dá o jihadismo! Peraí! Peraí, você não conta nada! Não, não! Não, não! Fica comigo! Calma! Eu tomo conta do jantilo! São quatro, eu ganhei! Não, não! Peraí, peraí! É dois! São quatro, eu ganhei! Não! Quatro, quatro! Não, não. Espera aí. Espera aí, não. Deixe-me, tira! Não tem que entrar dentro, não tem que entrar. Você está com ela? Você não vai brincar. Não, não! Não adianta. Vamos mandar isso, você não ganhou. Para aí! Pera aí! Pera aí, assim não! Pera aí, pera aí, tira aqui, tira aqui! Não, corre! Arendt, conheçam ele. O que é isso aqui? 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 Vai se meter também? O que é isso aqui? Ei, pague seu dinheiro! Vá! 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 Pega ele! Ei, vocês, parem aí! Que escândalo é esse? Ah, meu Deus do céu! Esses delinquentes não têm jeito! Isso me larga! Vá! Vá! Pega ele! Vá! 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 Caramelo! Caramelo! Quem vai comprar os meus caramelo? Quem é que vai comprar? Um pouco de respeito, por favor. Isto aqui é numa feira. Quanto me dão pelos caramelo? Nem eu não saio daqui enquanto não vender todos. Me explique, por favor. Você roubou mesmo? Você é quem vai me explicar uma coisa. Acha que para ganhar um cunhado de caramelos é preciso ficar jogando no meio da rua, falando palavrões, brigando como animais selvagens? Pelo que sei, os animais não comem caramelos. Claro, exatamente. E além disso, para cada palavrão que for dito, quando chegar lá no inferno, o diabo vai dar um chute no traseiro de quem disse. Está bem. Mas o que vai fazer? Vai nos devolver o dinheiro ou vai ficar com ele como multa pelos palavrões? Qual é o seu nome? Giuseppe. Vamos, rapaz. Tenha paciência, Giuseppe. Agora você e seus amigos vão almoçar conosco. Depois você vai ver que vamos nos entender bem. Johnny! Segura-se. Toma essa! É ineditado. Se vocês continuarem a jogar por dinheiro e a brigar, vão acabar se odiando como inimigos, entende? A porta estará sempre aberta se quiserem voltar. Serão bem-vindos. Eu estarei sempre aqui. Pronto, aqui está o dinheiro de vocês. Ué, onde é que estás? O que é isso? Você fez mágica? Tem um coelhão de aprendizado? Tem um coelhão de almoço de as portas superpóveis? Você não sabe se todavia se ameaça azila? Tem um coelhão de almoço? Tchau. Até logo. Alguns voltarão. Outros, não. Como sempre. Dom Bosco, os donos do terreno mandaram-nos despejar. Mais cedo ou mais tarde, teremos que sair daqui também. O que vai ser desses rapazes? Para muitos deles, somos a única esperança que ainda têm. As obras estão cheias de meninos explorados que agora não são mais contratados. Brigam por um emprego a socos, pedradas, facadas... e todo dia chega mais gente querendo trabalhar. As marracas são insuficientes e cresce a miséria e a depravação. Turim está ficando grande, cada vez mais importante. E estes pobres meninos são os que pagam o preço mais alto. Agora não poderemos mais oferecer nem a nossa pobre casinha a eles. E as marracas são as marracas. E as marracas são as marracas. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Eu te peço depois. Você só vai ver. Eu cito muito Dom Bosco, mas precisamos do terreno e vocês têm que ir embora. Temos outros projetos, o senhor entende? Os rapazes perturbam a ordem pública e depois as pessoas vêm reclamar conosco. Fiquem com os aluguéis atrasados, mas nós temos que tomar o terreno de volta. Você está atrasado. Olhe, lhe daremos mais duas semanas. Duas semanas para saírem daqui. Então, entendeu bem. Duas semanas. No fundo, nós sentimos muito, Dom Bosco. Até logo e boa sorte. E procure não se preocupar muito. Ora, não se desespere. Talvez a gente consiga salvar alguma coisa. Mandamos embora os maiores e ficamos com os vinte mais novos para darmos o catecismo. Não, não. Nós temos que ficar com todos e arranjar mais ainda. Mais ainda. Por favor, responda, senhor. Para onde eu vou levar esses meninos? Diga-me o que devo fazer. D... D. Bosco? Meu nome é Pancracio Suave. Tem uma fábrica de sódio e sabão. Se quer alguma coisa, hoje não é dia. Não, não, não quero vender nada. O senhor é D. Bosco, não é? Sou eu, sim. Me disseram que o senhor está procurando um lugar para usar como laboratório, não é mesmo? Como laboratório, não. Como oratório. Não faz diferença, mas se quiser um lugar, sei onde encontrar. Ter sempre fé e confiança em Deus. O que foi que disse? Falou alguma coisa? Não, não foi nada, não. O que estava dizendo? Se quiser vir comigo para dar uma olhada. Não, não, não. Por favor, D. Bosco. Aqui tem espaço, ar puro, tranquilidade. Venha por aqui. Vai ficar muito bem. Palavra de Pinardi. Não, não, não. O lugar que tenho para o senhor fica daquele lado. Não, não. Serve para armazém ou depósito? Mas não serve para mim. É muito baixo. A altura do teto vai aumentar seu escavar um pouco, não é? Seria uma honra para mim ter o seu laboratório aqui. É um oratório. Melhor ainda. Eu sou um cantor. Eu posso cantar nas missas. Eu vou trazer duas cadeiras, uma para mim e uma para minha mulher. A ideia de ter uma igreja na sua casa... parece que o deixa muito feliz, não é? Eu tenho uma proposta. Pode fazê-la. Se o senhor abaixar o nível do terreno pelo menos em 30 centímetros, eu aceito a sua hospitalidade. Se é bem, eu faço. E depois, se me alugar o terreno... estou disposto a pagar-lhe 300 liras por ano. Se fizer por 320, fechamos o negócio. Perfeito. Mas domingo estaria aqui com os meus rapazes. Ótimo. Encontrará tudo em ordem. Tem uma casa de cômodos aqui perto, não tem? É, sim. A jardineira. É aquela casa lá embaixo, está vendo? Mas como soube? Sei lá, eu sonhei com ela. Hoje, ontem, eu não me lembro. É mesmo? Sonhou com a jardineira? Sim, mas não se espante. Eu sonho muito. É, sim. Deprensa, vamos entrando. A missa já vai começar. Vamos, Ander, depressa, já para dentro. Vamos, Ander. Vamos, Ander. Vamos, Ander. Vamos, Ander. Vamos, Ander. Só temos uma cineta. Mas ela é suficiente. Hoje é domingo de Páscoa para nós também. E todos nós ainda estamos juntos. Eu e vocês, meus jovens amigos. E isso é o que conta. Porque é o presente mais bonito que o Senhor podia nos dar. Então, oremos. Pai Nosso que estás no céu. Antes de Páscoa, Seja em nós o Páscoa. Vem nós e Vós, Ander. E eu desejo a ver que a Vossa importância Assine a terra, como o céu. O pão nosso no Céu e o Pão de Páscoa. Vamos, Ander. Vamos, Ander. Vamos, Ander. Vamos, Amigos, Dom Bosco chamou E a glória da ida te deixe de amor. Consegui? Consegui. O tempo está lindo e vamos saber Em breve o convite que vamos saber Ah, você trouxe o martelo? Pode. Vamos, Amigos, Dom Bosco chamou E agora a glória da ida te deixe de amor. O tempo está lindo e vamos saber Sem vergonha! Zafada! Você é meu homem! Imagina-se! Se eu quero aquele... Eu vou acabar! Vamos, Ander. Acabar com você! Desgraçada! Vem cá! Sem vergonha! Desgraçada! O homem é meu! Me larga! Vem cá! O homem é meu! Está linda! Vem cá! Vem cá! Não! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Você vai! Vem cá! Me larga! Me larga! Me larga! Me larga! O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Vou te matar! Vou te dar uma olhada! Dizendo que eu roubei uma brilha! Eu vou! Você está saindo! Você está saindo! Está saindo! Você tem uma ame de terra! Volta aqui! O que é que é que é que é que é que é que é? Ele não sabe. Fique aqui. O que será que júbilo da rua? O que é isso? Você que não presta! Não presta! Parem! Parem com isso! Parem com isso! Deus disse! Chega! Parem com isso! Parem! Deus disse que chega! Arrependam-se de seus pecados. Eu pedirei ao Senhor que tenha piedade de suas almas. Mas ouçam uma coisa. Ouçam bem todos vocês. Nenhum de vocês se salvará se apenas um dos meus meninos se perder por culpa de vocês. E agora saiam daqui. Vão para longe do vício e da depravação. Procurem reencontrar a inocência de vocês. Por favor! Tchau! 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 M, N, O, P, Q, Q, R, S, C, U, U, V, 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 V. V, 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 V. Muito bem. Agora quem quer tentar sozinho? Um de cada vez. O que você quer? Eu... eu queria ver Dom Bosco. Ele está ali com os meninos. Eu queria falar com ele. É possível? Não, não. Agora não pode. Ele está dando aula. Está bem. Eu volto outro dia. Por que morreu Jesus Cristo? Por todos os burros como nós. Por hoje é só. Podem ir para casa. Até o domingo. Por hoje é só. Onde está você indo? Você está sozinha? Já está anoitecendo. Estou indo para casa. Estou acostumada a andar à noite. Não tem medo? Tenho. Mas eu tenho que ir para casa. Espera. Eu vou com você. À noite pode acontecer muita coisa, sabe? Oi, tudo bem? Os negócios estão fracos hoje. E olha que você não é feia. Entra aqui em casa para a gente jogar um baralho. Qual é o seu nome? Lina. E o seu? Giuseppe. O que você queria perguntar a Dom Bosco? O que devo fazer para parar de trabalhar na jardineira? Só que precisamos de dinheiro em casa. Cinco liras por semana é um bom dinheiro. Maravilha. Quem sabe não se vê de novo. Você trabalha tão perto do oratório. É verdade, mas eu não sei se vou voltar lá. Eu não tenho coragem. Vamos dar um jeito, você vai ver. Assim você não vai ter que trabalhar naquele lugar horrível. Vou te ajudar. Ah... Vem cá. Me disseram que você bateu no menino menor. Bati, mas foi ele que começou. Eu não quero mais ver você brigar. Está bem. Combinado? Combinado. Sim, sim. Não, 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 não. Agora não. Mais tarde, tá bem? Não, não, não. Não, não, não. Obrigado. Olha só, hein? Não, não, não. Muito obrigado. Muito obrigado. Número quatro. E... Eles não precisam ser apenas amados. Precisam saber que são amados. A gente se envolveu, a gente se envolveu. Não, 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 não. Eu não vou passar. Vamos embora. Vamos embora o pago. É... 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 Me ponham no chão, meninos. Me ponham no chão. Vamos. 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 Até logo. Até logo. Tchau. 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 Dami tua alma, do resto eu cuido. Tchau. Aqui é a faculdade minha apóstola, sede e tributa, e urgência plenária na remissione. Em nome da pecador que lhe concedo e benedito-te em nome da Pátria e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Acho que ele está melhor. Do moral pode ser. Como está ele, padre? Nós gostaríamos de vê-lo. Deixe a gente entrar, padre. Por favor, o médico disse que não pode receber visitas. Mas é só um momento. Fiquem aqui. E rezem por ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como está ele? Não está bem. Vamos, meninos. Vamos rezar. Assim o Senhor escutará as nossas orações. É verdade. Agora, meninos, vamos rezar juntos. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Houve um contato. Entre vocês e o céu. Suas preces... Foram ouvidas. O Senhor resolveu... Que eu vou continuar vivendo. Porque nós... Precisamos muito uns dos outros. E eu, sobretudo... Preciso muito... De todos vocês. Devo minha vida a vocês. Por isso, eu a dedicaria inteiramente a vocês. Assim será, eu prometo. Quero me dedicar a todos os jovens daqui pra frente. Só a vocês. Somente aos jovens. Não, você vai voltar para lá sim, vai sim, senhora. Você sabe que tem mulher que daria dinheiro para aparecer na jardineira. Mas se eu não vou voltar, eu não quero voltar, nem que a senhora me mate. E você, não vai dizer nada? Ela também, e sua filha, não é? Minha filha? E quem é que me garante? Eu tenho dúvidas, gente. E então? Não! Não vai, é. Olha que eu te mato, tia! Entendeu? Aqui dentro não quero que ninguém coma de graça, está me ouvindo? Vá embora! Eles ficam mexendo comigo na jardineira. O homem tentou tirar a minha roupa. Se eles arrancam, depois te compram um mais bonito. Em vez de ficar aqui nesse buraco nojento, sua burra, você poderia se oferecer e virar uma senhora. Vai para lá, anda. Se eu tivesse a sua idade, você vai, vai para ficar. Você tem que nos sustentar, entendeu? Você já está bem grandinha, tem dezesseis anos, acorda. Pai, se quiser ficar, vai ter que trazer dinheiro. Ainda vai me agradecer. Fora daqui! Fora daqui! Mamãe, abre a porta, mamãe! Por favor, mamãe, eu imploro, pelo amor de Deus, abra essa porta, mãe! Mamãe, deixa eu entrar. Mamãe, por favor, abra a porta, mamãe! Mãe! Vem comigo, mãe! Mamãe! Fale-te vir! Lina! Não! Lina! Vamos! Eu não quero mais voltar para a jardinheira. Claro, você não vai voltar. E para onde é que eu vou? Eu te arranjo um lugar. Vamos, vem comigo. Vem cá. Não, não. Antigamente, eu ficava aqui. Antes de ir para o oratório. Senta, senta um pouco. O que eu vou fazer amanhã? Espere aqui. Não se preocupe. Eu vou cuidar de você. Não se preocupe. Você trouxe a bandeira? Trouxe. Notícias sobre Martucci? Então? Vai pegar mais estudantes. Vai trazer um monte de gente. Onde o encontro? Na prefeitura. Mas nada de violência. Eles vão ter que nos ouvir desta vez. 1848 vai ser o ano da liberdade. Vamos todos. Agora! Está vendo? Querem reformas e jogam pedras. Eles ameaçam a ordem constituída. Turim está ficando grande demais. As fábricas, os imigrantes, a expansão imobiliária. Problemas novos e graves, caro Dom Bosco. Talvez o futuro do próprio estado esteja em perigo de todo o país. E como se não bastasse... O senhor fica recolhendo esses meninos. Sabe de uma coisa, Marquês Cavu? O futuro para mim são aqueles meninos. Aqueles coitados. E colocando-os juntos, o senhor aumenta o perigo. Cria agitadores. Já me falaram das suas incursões aos bordéis. Dos canteiros de obra. Sempre à procura de ladrões e vagabundos. Mas a melhor maneira de tirá-los da miséria... É dar-lhes esperança e confiança. Eu quero construir um refúgio... Onde possam rezar e sorrir. Aprender a ler e a escrever. Aprender uma profissão. E talvez aprender concretamente... A construir esse famoso futuro de que está falando. Não, o senhor está perdendo tempo. É óbvio que não fui muito claro. Eu tenho o dever específico de convencer os seus benfeitores... A não ajudá-lo mais. Estamos num momento crítico. Devo proibir qualquer reunião. E serei obrigado a bloquear os seus planos perigosos. Mas se eu agora... Abandonar meus rapazes... Esta cidade não terá futuro. E com todo respeito... Devo lembrar-lhe que... Só devo prestar contas ao meu arcebispo. E se o próprio arcebispo se opusesse... Aí se submeteria? Ele até poderia se opor. Mas antes deveria me ouvir. Já chega. Eu não vou mais discutir com o senhor. Está avisado que as suas reuniões estão proibidas. E isto é uma ordem. Obedeça. Não posso. Está se rebelando? O senhor é perigoso. Eu mesmo falarei com o seu arcebispo. E ele vai fazê-lo parar. Ele vai fazê-lo parar. Não, não! Parem! 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 Venham comigo! Venham comigo! Vamos matar! Vamos! Devontar! Vai! Sabia! Padre! Não vai algum Observar! Ele vai precisar! Parem! Você está preparado. Vai! Vindas! στε brandal! Vindas! Vindas! Viva a República! 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 Eles vão atirar! Só estão esperando isso. Não entre no jogo deles. Vocês querem morrer? Se você jogar essa pedra, ele vai atirar! É isso que você quer! Você está com o governo! Se vá embora Padre! Isso não está lá ! Vocês viram o Tafú! Eles se viram! Vivo a República! Viva a República! A Brコ... Viva a República! Olhe o País, until then! Viva a República! Viva! Viva a República! Viva a República! Vá! 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 Vá. Guido e Anselmo. Também foram presos. Eu estava lá quando nos pegaram. E qual é o balanço? Sete presos. Podia ter sido pior. Banderia ter sido melhor. Se não fosse aquele padre... ele já sabia que iam atirar. Foi ele que deu a sugestão a Cavur. É verdade, foi ele. Com certeza. Ele está sempre com aqueles moleques de rua. Ele quer formar um exército contra-revolucionário. Alguém o conhece? Sim, eu o conheço. Se chama Dom Bosco. Recolhe os vagabundos e abandonados. Eles estariam todos conosco se ele não enchesse a cabeça deles. com aquelas bobagens contra o progresso. Aquele padre tem que ser eliminado imediatamente. Ele é um homem muito perigoso. Eliminado? Você não acha que é um pouco de exagero? Agora não podemos perder a cabeça. Vocês sabem que ele tem 300 ou 400 garotos. 300 ou 400, entenderam? Tudo isso? Se tivéssemos só metade conosco, seria bem mais cômodo. Não temos outra solução. Nós temos que nos livrar daquele padre imediatamente. Muito bem, Jane. Aldo, então como se coloca a sola no sapato? Então... Nós temos que pegar o couro. E depois os pregos. Aqui. Vamos pegar um prego. Agora temos um prego. O que se faz? Nós pegamos o martelo. Exato. E depois...? Dom Bosco! Não! Fiquem embaixados e quietos. Dom Bosco, o que aconteceu? O que houve, Dom Bosco? Não tem importância. É só mais um espinho. Mais um espinho. Por quanto tempo tenho que ficar aqui? Não muito. Tenho que falar com Dom Bosco. Infelizmente, hoje tentaram matá-lo. Meu Deus! Quem foi? Ninguém sabe. Ele tem muitos inimigos. Como isso é possível? Hoje em dia, tem que se estar de um lado ou de outro. Se não ficar de um dos lados, todos ficam contra você. Mas Dom Bosco não se importa com nada. Nem mesmo com o fato de que levou um tiro. Um espinho, ele disse. Só mais um espinho. Não dá para falar sério com ele. Será que ele não disse isso só para não assustar vocês? Não. De qualquer modo, tem que protegê-lo. Não se preocupe comigo. Vá ficar com Dom Bosco. Fique sempre perto dele. Não deixe ele sozinho nem um só momento. Tá bom. Até amanhã. Até amanhã. Dom Bosco. Eu soube que recebeu mais ameaças hoje. O senhor não deve mais sair sozinho de noite. É muito perigoso. Está vendo meu filho como você não tem fé? Se o senhor resolveu me dar inimigos aqui sobre a terra, também me ensinará a me defender deles. Não acha? Claro. Como vai a menina? Que menina? Cadê ela? Como é que o senhor sabe dela? Não andou me espiando, não é? Eu não preciso espiar, eu sei. É aquela que trabalha na jardineira, não é isso? É... servente, não é? É. Mas ela não trabalha mais lá. Isso me deixa feliz. Mas a mãe pôs ela para fora de casa. E onde ela está agora? Ah, finalmente, Dom Bosco. Eu esperava o senhor. Eu vim assim que recebi o recado. Mas onde está o doente e quer se confessar comigo? Ele está lá dentro. Não é preciso que seus rapazes esperem. Nós o acompanhamos depois. Não, não faz mal. Eles ficam aí fora tomando um pouco de ar puro. Como quiser. Boa noite, Dom Bosco. 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 Onde está o doente? Espere um pouco. Coma umas castanhas antes. Não, não. Obrigado, eu já comi. Bom, pelo menos beba um copo do nosso vinho. Ele é ótimo. É de aço. Eu nunca bebo entre as refeições. Eu vim confessar a um amigo de vocês que está morrendo. Por favor, me levem a ele, sim? Primeiro deve beber conosco. Experimente. A safra é ótima. Não. Não. Obrigado. Você está recusando o nosso vinho? Não estou com vontade. Mas vai beber assim mesmo. Seja por bem ou seja por mal. Eu fui bem claro, pastor. Não estou com vontade de beber. Agora chega. Beba. Beba. Eu mandei beber. Beba. 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 Estamos aqui, Dom Bosco. O que houve? O que há com o senhor, Dom Bosco? Só lhe oferecemos um copo de vinho. É. E de uma garrafa especial. Uma safra muito rara, imagino. Talvez eu mesmo fosse o homem que estaria no fim da vida. Não é isso? Giuseppe. Giuseppe! Não. Giuseppe me contou tudo. Por que ele não veio com o senhor? Porque ele não sabe que estou aqui. Você gosta muito dele, não é? Gosto. Não gosto que você fique aqui sozinha. É perigoso. Eu sei. Eu morro de medo. Só que eu não disse nada a Giuseppe. Ele já tem tantas preocupações. E já faz tanta coisa por mim. Você quer trabalhar? Claro. Olha aqui. Eu conheço uma viúva que tem uma bela loja e precisa de alguém para ajudá-la. Ela vai te dar comida, alojamento e dinheiro para a despesa. É uma boa senhora. E eu tenho certeza que vai gostar de ter companhia. Além de um pouco de ajuda. Então... Você quer ir? Claro. Eu não vejo a hora. Bom. Sabe ler? Sei mais ou menos. Ah. Que bom. Vou lhe dar um endereço. Quando eu posso ir lá? Agora. O mais rápido possível. Obrigada. Muito obrigada. Como posso pagar o favor? Continuando como é. E ficando com Giuseppe. Olha a castanha. Castanhas. Castanhas quentinhas. Baratinhas. Não. Vamos lá. Preciso de três rapazes muito fortes aqui. Obrigado. Obrigado. Dois. E três. Chega. Volte amanhã. Volte amanhã. Nós fazemos as três aqui. Entendeu? Volte amanhã. Por hoje acabou. Só amanhã. Amanhã. Vai embora. Vão embora. Amanhã. Um. Dois. Três. Eu. Eu. Todos. Vamos. Tchau. 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 Bom dia, Dom Bosco. 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 Como vai o trabalho? Olha, Dom Bosco. Ah, a nova estamparia. Eu trouxe novos amigos que têm vontade de trabalhar. Mas, Dom Bosco, como vai fazer para pagar todas essas coisas? Você vai ver como. Arregaçando bem as nossas mangas. Nós e eles também. Temos que preparar os rapazes para um futuro industrial. No futuro, a indústria vai ser muito importante. Como vai? Bem. Há quanto tempo está aqui? Cheguei hoje de manhã. Então, tem que aprender uma coisa. Quando se cansar, pode parar. Isto não é uma fábrica. Agora você está entre amigos. Entendeu? Agora descansa um pouco. Olhem, nossa nova estamparia é fantástica. E agora todos vocês têm que aprender a usá-la. Eu sei como ela funciona. Que ótimo. Então pode nos ensinar também, não é? Está bem. Dom Bosco, nós temos que pagar o aluguel daqui a um mês. Está bem. Se não conseguimos em um mês, pagaremos daqui a dois meses ou daqui a três meses. Dom Bosco, Dom Bosco, acabamos. Já? Muito bem. Vejamos o que vocês fizeram, não é? Muito bonito. Aquele padre é um subversivo. Se continuar assim, nossos operários vão querer ganhar mais e trabalhar menos. É, não deixe os meninos trabalharem mais de oito horas. Esta é a verdadeira revolução. Não a que estão querendo fazer. Agora me parece que vocês estão exagerando. Dom Bosco é um homem muito respeitado. Tira os meninos da rua, da casa. Minhas amigas o ajudam. A generosidade delas é mal usada. As ideias de Dom Bosco são perigosas. Devíamos fazê-lo fechar sua oficina. E Long. Mas como acha que vai conseguir convencê-lo? Com persuasão. E se ele se negar a fechar? Tem gente pobre que faz qualquer negócio por um pouco de dinheiro. Graças ao senhor por ter nos dado aos pobres. Nós lhe fizemos uma oferta generosa. Perdoamos as suas dívidas e colocamos os seus meninos para trabalhar numa fábrica. Naturalmente, se o senhor vier a fechar a sua oficina. Como vê, o senhor só tem a ganhar. Não, a oferta dos senhores não me interessa. Está brincando? O senhor não tenta nem mesmo entender? E o seu comportamento é ofensivo. Eu lamento. Mas para mim a discussão está encerrada. Mas para nós não pode ter certeza. E chega de conversa. Agora, quando sair sozinho de noite, Dom Bosco, Reze para voltar são e salvo para casa. Como é que ousam me ameaçar? Eu sou um campanês. Vocês são ricos, mas não vão me intimidar. Porque campaneses sabem lutar. É isso que vocês querem? Ótimo. Então vamos lutar. Não? Eu também não estou com vontade. Porque a verdadeira força de um padre É a paciência e a humildade. Giuseppe! Pois não, Dom Bosco. Acompanhe esses senhores até o portão. Parece que eles perderam o caminho. Como vou lutar sempre com pão. Só pode fazer exagerar. P квартиral. Não acaba lá todas asIla슬. dependency de uma Raios para gente ira par 머�achá. O que é que você quer? O que é que você quer? Quieto, vem cá. Quieto. Você já o assustou muito, não é? Não quer fazer ele picadinho, não é? Calma, fique calmo agora. Quem é o seu dono? Você chegou na hora certa. Ah, sim. Você veio do céu. E você? Quem mandou você? Por que ia me matar? Me pagaram no banco. Eu precisava de dinheiro e só fomento. Coitado. Levanta. Vem comigo. Você também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ajuda a levar para lá. O que há? O que houve? Uma desgraça. Eu estou desesperada. Eu não queria incomodar tão boas coisas. Eu preciso falar com alguém. A culpa é toda minha. Do que você tem culpa? Cadê Giuseppe? Há uma semana que ele não aparece. Giuseppe foi preso. E foi levado para o reformatório novo. A generala. Por quê? Ele me disse que tinha arranjado um emprego. E estava me dando o dinheiro para eu guardar, que era para ele não gastar. Ele disse que o dinheiro era nosso. Tenha calma. Me conta o que aconteceu. Isso não era verdade. Ele não arranjou um emprego. Ele se meteu novamente com a quadrilha que tinha antes de vir para cá. Ele estava tão impaciente. Ele queria ganhar muito dinheiro logo para que pudéssemos nos casar. Eu disse que podia esperar até a vida inteira, se fosse necessário. Mas ele não me ouviu. E começou a roubar de novo. E que é assim. Eu falei muito obrigado. E aí, joga, joga você pra cá, manda. Pra cá, pra cá. Tem que organizar. Você, você, ele. Do lado de cá, do lado de cá também. Peraí, peraí. Tá bom, tá bom. Manda dois pra cá. Você primeiro. Escolhe aí. Vem o João. Vem o João. Vem o rosto. Quer se confessar? Perdoe-me, senhor. Perdoe-me, senhor, porque peguei. Meu caro Dom Bosco, apesar de nossas opiniões serem completamente diferentes, devo dizer que lhe estimo e aprecio muito. Porque mantém muitos meninos abandonados, fora das ruas, e isto evita problemas e muitas despesas para o nosso governo. Mas o que veio me pedir... é realmente um pouco demais. É impossível. Mas... só estou pedindo autorização para um passeio no campo. É verdade, mas não vai sozinho, Dom Bosco. Está querendo levar junto todos esses jovens que estão cumprindo pena no reformatório. deve estar brincando, não é verdade? Não, não pode estar falando sério. Mas estou falando muito sério. Sim, mas já pensou em quantos poderiam escapar? Escapar? Ninguém vai escapar. Todos vão voltar comigo. Tenha a minha palavra. Acho que um pouco de ar fresco não pode fazer mal àqueles malandros. Então está bem. Mas para termos certeza de que eles não vão se entusiasmar demais com todo aquele espaço e com tanta liberdade, colocarei policiais apaisando ao longo da estrada. Não, 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 por favor, senhor ministro. Eu não concordo com isso. Todos eles vão voltar. E se algum deles escapar, eu ficarei na prisão no lugar dele. Olhe, meu caro, meu caro Dom Bosco. O senhor nem imagina quanta gente ficaria feliz se o deixasse preso há algum tempo. Mas sejamos realistas. Sem a ajuda da polícia, o senhor não conseguiria trazer de volta nenhuma de suas ovelhas. Tenho certeza de que está errado. Creia em mim. Eu sei disso. Quem sabe, talvez tenha razão. Estou disposto a conceder-lhe a oportunidade de fazer este saudável passeio no campo, Dom Bosco. Estou disposto a conceder-lhe a oportunidade de fazer este saudável. Estou disposto a conceder-lhe a oportunidade de fazer este saudável. Estou disposto a conceder-lhe a oportunidade de fazer este diabetes. Obrigado, Dom Bosco. É! 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 Giuseppe! E vai lá em Lisboa. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não. Não, 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 não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, 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 não. 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 não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. Venha, Dom Bosco. É um prazer conhecê-lo. Caro Dom Bosco, estou convencido de que o senhor e a sua obra... contam com a proteção divina. E por isso mesmo eu lhe mandei chamar. A construção da Igreja do Sagrado Coração... está nos criando muitos problemas. As coletas não foram suficientes... nem com a ajuda... de todos os bispos do mundo... conseguimos cobrir as despesas. Despesas que são enormes. Sei que o senhor está com algumas dificuldades financeiras... da sua congregação. Mas também me disseram... que Dom Bosco até hoje nunca falhou em nenhum de seus empreendimentos. Gostaríamos que assumisse o ônus de completar a Igreja. Mas lhe aviso... eu não posso lhe dar dinheiro. Eu só peço que... Vossa Santidade abençoe a nossa congregação. É uma grande prova de humildade e obediência. eu o abençoo... e a todos que contribuirão para este santo desafio. Juízo, Dom Bosco, e nos mande logo notícias. Os nossos irmãos estarão com o senhor em Paris... e também na Espanha. E não se canse muito. Não, não. Fique tranquilo. Os passageiros devem subir aos vagões. Complicado. Aos seus lugares, senhores, por favor. Entrem no trem. Dom Bosco. Preparei algumas coisas para a sua viagem. Um pouco de pão branco, nozes e queijo. Obrigado. E não se esqueçam. Não usem muita lenha para a lareira. Se estiverem com frio, rezem. Este inverno vai ser muito frio. Um inverno longo e penoso. Um calvário. Até logo, Dom Bosco. Até logo. Até logo, Dom Bosco. Até logo, Dom Bosco. Não tenho mais voz. Queria dizer tanta coisa a vocês. Mas estou cansado. As forças me abandonam. Mas quero dizer uma coisa. que a nossa senhora nos ama muito. Está aqui. Agora. Entre nós. Dom Bosco quer que todos saibam que Nossa Senhora... olha por nós e nos protege. Ouviram? Nossa Senhora nos protege e olha por nós. Não, não, não. Não entenderam. Ela está aqui. e está contente com vocês. Dom Bosco disse que Nossa Senhora... estará sempre perto de nós. Não. Não. O que estou dizendo... é que ela está aqui. Aqui dentro. Nesta casa. no meio de nós. Com vocês. Ela sofre com vocês. Maria caminha nesta casa. E protege vocês... sob seu manto. Amem-se uns aos outros. Amem-se aos outros. Amem o próximo. Diga aos nossos jovens... que eu espero todos... no paraíso. O que é o próximo? Dania! Olof? 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 Amém. 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 Amém.